Nesse vídeo eu vou te dar cinco dicas para lidar com a raiva, com a irritabilidade excessiva. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar para você sobre o que é raiva. Primeiro, é muito importante a gente ter um conceito muito claro, que é um conceito que vem sendo trabalhado muito por linhas de psicologia atuais. É uma linha que trabalha muito com essa parte das emoções. É uma linha chamada DBT, Dialectical Behavior Therapy. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria que você tivesse muito claro na sua mente esse conceito, que não existe emoção certa ou errada, não existe emoção boa ou ruim. Nós não decidimos o que nós sentimos. As emoções, elas são encaradas, hoje esse é o conhecimento da psicologia, da neurociência, da parte comportamental que estuda isso. As emoções, elas nada mais são do que alarmes, do que sensores do corpo inconscientes, nós não controlamos quando eles vão disparar, que tem duas funções. Elas servem para nos dar um aviso, nos dar um alerta, um sinal de alguma coisa e para mover, para sugerir uma ação. Então a emoção nada mais é do que um alarme que dá um aviso e sugere uma ação para você. E o que é a emoção de raiva? Então irritabilidade, raiva, eles estão dentro do mesmo espectro emocional. A raiva pode ser encarada como algo mais intenso, a irritabilidade seria uma coisa menos intensa, mais contínua, mas elas são muito parecidas. E é normal sentir raiva, não é errado e pode ser até muito bom. Então o primeiro passo que eu queria que você já ficasse com isso claro na mente e isso já melhora a forma como você lida com a emoção é que não é errado sentir raiva. Raiva não é uma emoção ruim, apesar de ser considerada um dos sete pecados capitais, a ira, que estaria ali no mesmo espectro emocional. Não, não é errado sentir raiva e nós não controlamos quando nós sentimos raiva. O que nós podemos aprender a controlar é como a gente não amplifica e como que nós vamos agir em função da raiva. Bom, o primeiro passo é a gente entender a função, pra que a raiva existe, né? Por que o ser humano tem raiva? Eu sinto raiva, eu imagino que você também. O que nós não queremos é que ela fique uma raiva tóxica, uma raiva que prejudica. Mas qual é a função dessa emoção? A raiva, ela vai dar então toda a emoção, pra gente recapitular, ela vai dar um sinal, um aviso e vai sugerir uma ação. A raiva, ela avisa a gente de algumas coisas. Ela avisa a gente, basicamente, de que quatro coisas podem estar acontecendo. Primeiro, uma ameaça. Então, a raiva, ela é, ela vem automaticamente quando o corpo percebe uma ameaça, quando percebe uma frustração, quando eu tava tentando fazer algo e ainda tô tentando, mas aquilo não tá dando certo. Então, uma frustração quando eu tenho uma interrupção, ou seja, quando eu tenho um plano, um objetivo e aquilo é interrompido por uma pessoa, por um evento da vida. Então, quando muitas coisas interrompem a minha ação e quando existe uma injustiça acontecendo, quando algo está atacando o que eu considero como certo, o que eu considero como correto no mundo. Então, é ameaça, frustração, interrupção e injustiça. Vou dar um exemplo pessoal. Eu costumo sentir bastante raiva e ainda sinto, né? Eu tento, e com isso, claro, tenho sucesso, estou tendo sucesso recentemente, não agir em função dessa raiva. Mas eu fico com muita raiva quando as pessoas não cumprem aquilo que elas combinaram comigo e não pedem desculpa. É uma regra que eu tenho. Não sei se é uma regra correta, não sei se é uma regra errada, né? Quando a gente tende a considerar as nossas regras como verdades absolutas, em geral, isso vai causar um sofrimento. Mas eu tenho essa regra dentro de mim e isso eu fui percebendo que me gera muita raiva. E eu tendia a agir conforme essa raiva ou ficar alimentando ela. Então, isso tem a ver com o quê? Com o meu senso de injustiça. Para mim, é algo totalmente injusto, incorreto, alguém não cumprir um combinado e não pedir desculpa. Eu achava que a pessoa pode não cumprir, mas ela tem que, obrigatoriamente, admitir o erro e pedir desculpa. Eu ainda acho isso certo. Não estou dizendo que está errado. Eu concordo com essa regra. Eu tento seguir essa regra. A questão é, é uma escolha ou a forma como nós vamos abordar é o que eu faço quando essa regra não pode ser cumprida ou quando alguém vai lá e ataca essa minha regra, ok? Então, a raiva, ela sinaliza esses pontos e o que ela sugere que a gente faça? Ela vai sugerir um enfrentamento. Então, toda a raiva, ela vai mover a gente para enfrentar uma situação. E não é ruim. Por quê? Porque se uma injustiça está ocorrendo comigo ou com alguém em volta de mim, é importante que eu sinta isso para poder agir. Não é errado. Quando que ela é um problema? Ela é um problema quando ela está muito frequente, ou seja, eu começo a sentir isso o tempo todo, com pequenas coisas no dia a dia. Por que que isso é ruim? Porque aí eu acabo não conseguindo escolher quais as brigas que valem a pena comprar e quais que não valem. Se a gente quer comprar todas as brigas, a gente acaba não priorizando. Então, quando ela é muito frequente, ela acontece o tempo todo. Quando ela é muito intensa, quando ela vem numa força que eu não consigo decidir se vale a pena eu enfrentar ou não. Então, a emoção tem que sinalizar, ela vai sugerir uma ação. Mas quem está ali com a mão na direção para decidir se vai ou não seguir o que a emoção está falando, tem que ser a gente, tem que ser a nossa parte racional. Se a raiva está muito intensa, a gente não vai conseguir decidir, a gente vai acabar agindo. E isso, às vezes, não é a melhor decisão estrategicamente falando. Então, quando ela é muito frequente, quando ela é muito intensa ou quando ela dura muito tempo. Ou seja, eu posso sentir a raiva e depois aquela historinha de briga, de indignação, ficar indo e voltando na minha mente durante muito tempo. Isso vai consumindo, vai fazendo você sofrer. Então, a raiva atrapalha quando ela é muito frequente, quando ela é muito intensa, quando ela é muito duradoura ou quando ela faz com que você se afaste das pessoas ou até as pessoas se afastam de você. Isso atrapalha a sua vida. Vamos falar, então, as principais causas e as cinco dicas para você começar a colocar a partir de hoje. Antes disso, eu queria só lembrar você que está vendo esse vídeo que vai acontecer a Maratona Acalmamente, que é uma série de vídeos gratuitos, online, ao vivo comigo, onde eu vou aprofundar falando sobre estratégias práticas, comprovadas, testadas pelas linhas de psicologia mais atuais para melhorar questões relacionadas a estresse, a técnicas de relaxamento, técnicas para melhorar a procrastinação, técnicas para que você tenha mais energia durante o seu dia e para que melhore os seus relacionamentos. Essa maratona é totalmente online e gratuita, para você participar, você precisa se inscrever no link que está aqui na descrição. É só clicar no link e entrar no grupo de WhatsApp. Lembrando que para concluir a inscrição, clica no link e entra no grupo de WhatsApp. Lá você recebe vários materiais também. Está aqui na descrição, Maratona Acalmamente. Bom, então quais as causas? Eu listei aqui para vocês umas seis principais causas, mas saber que isso é normal. Mas quais as causas da irritabilidade ou da raiva excessiva? Primeiro, pode estar relacionado a um transtorno de humor. Os transtornos de humor, os quadros psiquiátricos mais associados à raiva são a ansiedade, a depressão e o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, existem vários subtipos de transtorno bipolar. A irritabilidade é algo brutal quando ela ocorre. Mas todos esses quadros, eles têm como serem abordados, tratados. Nós podemos reprogramar esses circuitos cerebrais que estão desregulados. Primeira causa, alterações de humor. Segunda causa, muito, muito, muito importante, muito frequente. Privação de sono, insônia, dormir mal. Um sono de poucas horas ou um sono de má qualidade. Isso gera uma irritabilidade com tudo, com todos. Isso é muito comum, é a consequência mais frequente de noites mal dormidas. Então, o segundo é sono de duração ou qualidade diminuídas. Três, queda de açúcar no sangue. Nível de glicose no sangue baixo. Isso, todo mundo, né? Eu acho que já experimentou, tem gente que fala, né? Poxa, tenho fome, eu viro outra pessoa. Sim, porque o nível de glicose baixo no sangue causa esse sintoma de irritabilidade. Você fica impaciente, você dá uma resposta mais ríspida, dá aquela patada mais facilmente. Isso todos nós temos. Tem gente que tem mais intensamente e gente menos intensa. Por isso que sempre é importante ter uma alimentação, eu falo sobre isso em outros vídeos, que tende a manter o nível de açúcar constante no seu sangue. E oscilações desse nível geram muitas alterações de humor e irritabilidade. Quatro, alterações hormonais. Então, as mulheres, elas sabem disso. Mulher, de fato, enfrenta muito mais desafios relacionados ao humor devido a essa oscilação hormonal do que o homem. O homem tem os outros desafios dele. Mas oscilações hormonais de estrógeno, de progesterona, de testosterona e de hormônios da tiroide estão muito relacionados a alterações de irritabilidade. Por isso que na parte pré-menstrual e também na época da perimenopausa, ou seja, um pouquinho antes da menopausa, são momentos que pra mulher a irritabilidade pode estar exacerbada. Mas na TPM, basicamente, quase a totalidade das mulheres tem uma alteração de humor, principalmente irritabilidade. O que mais? Cinco, que é o mais comum. Excesso de estresse, de cobranças, de sobrecarga. Quando eu tô recebendo muita cobrança, muita demanda e eu não tô conseguindo dar conta disso. Que é basicamente o que o mundo de hoje está trazendo pra todos nós. Isso faz com que eu fique num estado de constante alerta e eu possa reagir, eu tendo a ficar mais reativo. E a sexta causa, isso é muito importante, tem muitos remédios que podem causar irritabilidade. Basicamente, todo remédio, quando você inicia, ele pode gerar alguma alteração de humor. Mas isso tende a passar depois de alguns dias. Mas remédios que aumentam muito a dopamina ou a noradrenalina podem causar muita irritabilidade. Alguns antidepressivos, como a bupropiona, a própria sibutramina, que é utilizada pra emagrecer, mas é um antidepressivo. Elas podem causar muita irritabilidade em algumas pessoas. Os próprios remédios para déficit de atenção. Os estimulantes, que são muito dopaminérgicos. Por exemplo, o Benvance, por exemplo, a Ritalino, o Conserta, que são basicamente da mesma família. Anfetaminas podem levar a muita irritabilidade e atenção. Testosterona, tem muita gente que faz uso de testosterona oral, algum precursor de testosterona, como a Oxandrolona, por exemplo, que, enfim, muita gente acaba utilizando, muitos médicos acabam passando de forma inadvertida. Isso aumenta muito a irritabilidade em homens e mulheres. Testosterona injetável também, extremamente comum que leve a irritabilidade. E algumas mulheres têm muita irritação quando elas tomam reposições hormonais ou pílulas anticoncepcionais com progesterona. Progesterona, ela tem uma série de importância, de funções primordiais, mas ela pode levar a bastante irritabilidade em algumas mulheres. Ok? Remédios com cafeína, com efedrina também podem causar isso. Bom, e as dicas, então? A primeira dica é nós tentarmos, e isso eu fui fazendo, né? Então eu percebi que eu tinha esse ímpeto de sentir essa raiva com situações em que eu considerava que houve um erro e a pessoa não se desculpou. Por quê? Porque o primeiro passo é fundamental e ele te dá um mapa das suas emoções, que é você tentar identificar os gatilhos e os sinais da raiva no seu corpo. Então a primeira dica é tentar, não precisa ser rápido, mas quando você sentir aquilo, tenta anotar, pode ser no celular ou num bloco de notas, onde no corpo que você está sentindo, pode ser um calorão na cabeça, pode ser nos membros, pode ser no músculo, pode ser na garganta, pode ser nas costas, enfim, cada um vai sentir em um dos lugares. Eu, basicamente, sinto bastante calor, aquela sensação da cabeça estando quente. Muita gente acha que fica vermelho, eu não tendo a ficar vermelho, mas sinto isso. Mas é importante você perceber quais são os seus sinais, os sinais que o seu corpo te avisa que existe uma raiva. E tentar você anotar, tentar depois você chegar e ver o que eu estava fazendo, o que aconteceu. Nem sempre você consegue perceber um padrão logo de imediato, mas se você for fazendo isso e treinando essa habilidade, você vai começar a mapear e descobrir algumas situações que podem fazer com que você sinta mais isso. Então, primeiro, identificar gatilhos e sinais precoces, sinais físicos da irritabilidade. Dois, quando você perceber que começou esse sinal físico, por isso que identificar é importante, mas quando você perceber que a irritabilidade está começando, começou a esquentar, começou a vir a mandíbula travar um pouco, fechar o punho, algumas pessoas têm esse sinal, a ideia é que você percebe quando estiver começando, não espera chegar no pico. Se afasta do elemento que está causando a raiva, afastar fisicamente. Por quê? Porque na hora você não vai estar conseguindo agir de uma forma muito racional. Então, numa discussão, tentar, se for possível, às vezes não dá, não tem problema, você se afastar fisicamente da pessoa, dá um tempo, falar que você precisa ir no banheiro, falar que você precisa pegar uma água, isso ajuda a esse sensor começar a esfriar. Então, afastar fisicamente daquela situação. Você está tentando, por exemplo, fazer um download no computador e de repente trava. Aí você vai numa videochamada a internet trava. Aí você vai falar de novo trava. Aí você vai, trava. Opa, dá uma pausa, respira, às vezes desliga, fala, olha, vou te chamar daqui a pouco, vou trocar o Wi-Fi, vou pegar uma água, voltar. Afastar fisicamente, nem que seja por alguns segundos, isso ajuda. Terceiro, a ideia é você estabelecer para você mesmo um tempo antes de agir. Então, você pode fazer uma regra. Muita gente tem a regra de contar até 10, mas pode ser um tempo de 30 segundos, pode ser um tempo de um minuto no seu relógio. Ou seja, quando você começar a sentir que alguém está te irritando, você percebe o sinal, percebe o calor, percebe o aperto, percebe o músculo tenso, a mandíbula tensa. Você fala, olha, eu não vou reagir pelos próximos 30 segundos. Se eu sentir raiva, se isso ainda estiver presente, depois de 30 segundos, aí eu vou agir. Ou seja, você cria um limite, um tempo para essa raiva, para você perceber se ela continua ou se ela abaixa. Isso dá para você uma ferramenta para ativar um pouco a sua área racional e tomar decisões menos impulsivas. Então, estabelece antes. Então, eu vou contar até 30, eu vou contar até 20, pode ser até 10, que é o mais comum. Mas ter um tempo, isso nem sempre vai fazer a raiva ir embora, mas aumenta a chance de você tomar uma decisão mais racional. Pode ser que você tenha que agir, mas isso dá um tempo para que essa área se ative. Qual que é a próxima dica? É você criar um kit anti-raiva. Como assim? Cada pessoa tem uma estratégia física, comportamental, que ajuda mais na raiva. Tem pessoas em que mascar chiclete ajuda. Isso tem alguns estudos mostrando. Não é errado. Conheu mascar chiclete com açúcar o tempo todo, mas se você nota que isso te ajuda, pode ser algo que você coloque, que você tenha à mão. Pode ser, tem pessoas que fazerem exercícios de tensão e relaxamento, ou seja, contrair uma parte do corpo. Pode ser contrair o punho, o antebraço, contrair o ombro e voltar. Isso ajuda pessoas que imaginar uma cena tranquila, ou ver a foto do filho. Isso me ajuda, ver a foto do filho, ver a foto da minha gata. É algo que é como se fosse um kit, um kit SOS raiva. Então, você tentar perceber o que te ajuda naquele momento a vir uma imagem de tranquilidade, a contra-atacar. Pode ser algo para mastigar, algumas pessoas têm isso. Pode ser tensionar e relaxar o músculo, tensionar e relaxar o músculo, ou mexer o corpo. Isso pode ajudar. E visualizar, às vezes imaginando, às vezes ter uma foto no celular do seu filho, de um lugar que você gosta, ou então de algum animal de estimação. Isso também é um SOS. E o número 5 é algo que é difícil fazer a curto prazo, mas é uma das ferramentas mais poderosas para treinamentos, para terapias de manejo de raiva a médio e longo prazo. A raiva, ela é uma emoção que compete, ela não consegue existir junto com o perdão e com a ajuda, com a gentileza. Então, quando a gente perdoa, ou quando a gente é gentil, quando a gente quer que outra pessoa se dê bem, quando a gente quer ajudar outra pessoa, a raiva não tem como estar presente. Então, essas emoções, elas são como se fossem antídotos para a raiva. A técnica mais estudada é uma técnica de mindfulness para você fazer uma meditação da bondade amorosa, ou em inglês, loving kindness meditation. Mas é difícil treinar isso se você não está habituado. Existem treinamentos específicos. Eu falo muito sobre isso em alguns treinamentos para os meus alunos, de ansiedade, depressão, no treinamento para a meditação. Mas isso pode ser muito difícil para você a curto prazo. O que você pode tentar pensar no momento? Se alguém está te irritando, você não vai tentar perdoar essa pessoa, ou tentar trabalhar em ser gentil com essa pessoa. Na hora não vai dar certo. Com o tempo isso é possível. Mas, na hora, tenta imaginar as pessoas que podem sentir raiva também pelo comportamento do outro. E deseje que outras pessoas não sintam tanta raiva com essa atitude como você está sentindo. Ou seja, você coloca a sua concentração, você deseja que outras pessoas não sintam tanta raiva frente a essa pessoa, frente a essa atitude, quanto você está sentindo. Então, na verdade, você não está perdoando a pessoa, você não está sendo bonzinho com ela. Você ainda considera ela uma pessoa que está fazendo um negócio muito ruim. Mas você está usando esse altruísmo, essa gentileza para outras pessoas que você gosta, que elas não sintam essa raiva, que elas não sejam injustiçadas como você está sendo. Isso ajuda a dissolver esse circuito da raiva e da irritabilidade. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm outras técnicas que acabam sendo úteis, se vocês tentaram essas técnicas. Inscreva-se na maratona acalmamente, se você quer saber mais estratégias para lidar com momentos de ansiedade, de estresse, trazer mais calma, equilíbrio para o seu dia a dia. E dê a sugestão de vídeos que vocês querem saber aqui nos comentários ou lá no direct do meu Instagram, no DR Marco Abud. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri